Sabe quando a gente vai estudar uma música assim, tipo corcovado, e a gente pega o primeiro acorde e a gente pensa, ah, eu posso usar o modo dórico aqui, né? O modo dórico é muito utilizado nesse acorde, ou de repente a pentablues. E se eu misturar o modo dórico com a pentablues? Aí a gente começa a brincar com essas coisas e descobre que o próximo acorde da música é um lá bemol diminuto. E aí a gente pensa, o que eu uso agora sobre o lá bemol diminuto? E aí, de repente, a gente começa a aprender a escala diminuta. Você tem dúvidas sobre esses conteúdos? O que usar em cada tipo de acorde? Então inscreva-se no meu workshop gratuito, Rumos da Improvisação, onde eu vou mostrar um mapa dessa rota, dos principais acordes, o que a gente usa de escalas e modos sobre os principais acordes. Tá afim? Clique no link e vamos nessa! Tá afim? Clique no link e vamos lá.